Valeu, Diego! Tá vendo, velho? Diego! É um peado! É um peado! É um peado! É um peado! Meu gay! Meu gay! Se não me toca! Vou dar um exército de luz e insano! Meu olho no chão! Meu mundo sexual! Meu cheiro! 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 Diego! 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 Se ama Diego! Se ama linda Diego! Y Estados Unidos, Vocês Ucharau Los Águas Se alivinadores Inituar Convenen Os Águas O que faz sozinha com ela? Ela não sabe o que eu sou. Você tem que ter amor de mim. Ela tem que ter... 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 Chegaram! Jack! 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 Diego! Diego! Agora, de cor, eu queria ver a regra pra vocês Quem é essa galera que tá aqui de baixo? Que é o quê? Boa! Nas encarras Aqui na minha direita Nós temos o Pedro! Inclusive, a gente quer dar um exercício E infelizmente o povo vai dar tudo Nós temos a gente só até hoje Infelizmente, né? Boca! Mas, a gente quer agradecer o Pedro Aquele que vocês fossem felizes Principalmente pra eles que estão começando a ler Muito obrigada, Pedro! Mas, com certeza, na gravação da dele Ele vai estar com a gente Por isso que eu quero agradecer E agora, eu vou Preparando pra vocês Nós vamos dar isso Que é o que é mais Vai sair Que limpo! Chega! Que é o nosso mexista! Diego! So... Diego! 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 Boca! Boca! Vídeo! She's got the jack She's got the jack She's got the jack She's got the jack Agora eu quero deixar com vocês She's got the jack A guitar solo A presente Ele é pouquinho não Toca logo Toca logo A guitar solo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?